De manhã, de manhã eu não registrei, não. Não, estou falando de manhã, eu não registrei, mas seja. A presidência nos tem a parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovada e solicito, senhores deputados, que a subscrevam. Passamos à primeira fada da hora do dia. Sobre a mesa, requerimento do deputado Roberto Andrade para retirar de pauta os projetos 4.964 e 5.178 de 2018. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cadê aquela pauta? A presidência clarece, senhores deputados, que os projetos de lei nº 4.581 de 2017 e 5.474 de 2018, em turno único, que os projetos de lei nº 394, 574, 1237, 2035 de 2015, o 4.870 de 2017, o 5.114, 5.374, 5.378 e o 5.493 de 2018, no primeiro turno, já foram apreciados em reunião anterior, portanto, estão sendo retirados de pauta. E esclarece ainda que o projeto de lei nº 5.409 de 2018 está sendo retirado da pauta por não cumprir para expostas regimentais. Solicitação de prazo pelo relator no prazo de dois dias. Projeto de lei 2.733 de 2015, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Uberaba, o imóvel que especifica. De autoridade do deputado Tony Carlos, relator, deputado Leonidio Bolsas. Esse projeto visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Uberaba o imóvel situado à rua doutor Lauro Bor, 97, bairro Estados Unidos, registrado no número 5.289, a folha 173 do livro 3C. Cabe esclarecer que o referido imóvel passou a integrar o patrimônio do Estado em 1912, por doação da Câmara Municipal de Uberaba, para a construção do foro daquela comarca. Nesse ano de 2016, o Tribunal de Justiça do Estado colocou o bem à disposição da Secretaria de Planejamento e Gestão, em decorrer da conclusão da obra do novo foro. Portanto, o nosso parecer é pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do processo, do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresentamos. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que a própria REC permaneça como se encontre. Para encaminhar a votação. Para encaminhar. Deputado Bonifácio Mourão. Para fazer uma referência ao projeto do deputado Tony Casas, que me parece muito importante, e ele vai, com certeza, demonstrar ao povo de Uberaba, todo o seu apreço com o judiciário daquela comarca, ao proporcionar ao município e a toda a comarca, a possibilidade de ter um novo fórum, isto é, uma nova casa da justiça no município e na região da comarca de Uberaba, um dos maiores municípios do Estado de Minas Gerais, tradicional em todos os sentidos, historicamente tradicional na agropecuária e na exposição mais bonita do Brasil. Então, nessa oportunidade, nós queremos, como advogado e como operador militante na área do direito, fazer uma referência muito positiva a esse projeto extremamente importante, que, com certeza, vai abrir as portas para a construção de uma nova casa da justiça na comarca de Uberaba. Nosso voto é favorável. Em votação, senhores deputados, que a pró aparecer permaneça como se encontro. Aprovado. Projeto de lei 5.487, 2018, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do 3 Jodovic, especifica, e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Mutum. De autoria, deputado João... A presidência vai corrigir aqui. Nós pulamos aqui um projeto. O projeto de lei 5.278, 2018, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora Aparecida, realizada no município de Campos Altos. De autoria, deputado Bosco, relator, deputado Luiz Humberto Carneiro, que, na sua ausência, avoca a relatoria e concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade desse projeto de lei. Muito bem. Em discussão. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que aprovam e aparecem, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.478, 2018, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do 3 Jodovic, especifica, autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Mutum. De autoria, deputado João Magalhães, esse projeto não encontra nenhum óbvio a sua tramitação, estamos apenas adequando, no nosso parecer, já que estou avocando a relatoria, estamos apenas fazendo algumas adequações na forma do substitutivo número 1. Portanto, o parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do mesmo. Em discussão. Em votação, senhores deputados, que aprovam e aparecem, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos à segunda fase da ordem do dia. A presidência esclarece, senhores deputados, que os projetos de lei nº 5.264, 5.310, 5.421, 5.482, 2018, todos em turno 1, foram apreciados em reunião anterior, portanto, estão sendo retirados de pauta. restando o projeto de lei nº 5.485, 2018, que declara de unidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitar Brasil Novo, Codec Branca, Conselho do Município de Mantena. De autoria, deputado João Magalhães, relator, deputado Leonidio Bols, não deslumbramos aqui nenhum óbvio para esse projeto de lei tramitar, já que todas as exigências legais foram cumpridas, portanto, o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do mesmo. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Indaga os senhores deputados se alguma matéria ser apresentada na terceira fase. Não havendo nenhuma matéria e cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra o trabalho. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto